Certo dia João Batista batizava os judeus E foi quando de repente no Jotão apareceu Um tão simples carpinteiro, os brindos lá de Nazaré Vendo ele o coração de João Batista em dia de fé É que João já sabia que um homem que surgia Não era um homem comum, era Cristo Messias Após o batizar, o céu revelou sua glória O Espírito Santo desceu sobre ele ali E Deus adorou este meu filho em quem me comprasi Mesmo sendo rei, não fiz palácio Foi morar aonde ninguém quer Um vilarejozinho desprezado Que tinha por nome Nazaré Quando Nazaré foi informado A Felipe foi-se a engargar Está certo do que estás falando Pode alguma coisa boa vir de lá E então Felipe respondeu Nem é necessário te dizer Ao invés de conseguir sonar Vem ver Ele anda sobre as águas Aqui é o mar e o vento Multiplica peixe e pão A meio do deserto O cego vê o cego O cego vê o coxo O cego vê o coxo anda Os leprosos são limpos Que não tem o cego vê o cego Nem o cego vê o cego vê o cego Cego vê o cego vê o cego vê o cego velho Queまだe com a minha inveja Que ele derrubta O cego vê o cego savage Eusing as conceitas Deus antecipou os Wir � slipfíbrios Jesus já fez o milagre A tua história Já foi mudada O cego vê o cego Está virando notícia O que Jesus está fazendo na Tua vida O que Jesus está fazendo na Tua vida Jesus viveu a nossa glória, vem ver sua família restaurada A graça derramada, a porta foi aberta, as correntes quebradas Arrancou depressão, curou enfermidades que creiam ou não creiam Jesus já fez um milagre, a tua história já foi mudada Está virando notícia, o que Jesus está fazendo na tua vida Está chamando a atenção, vem ver A tua história já foi mudada, está virando notícia O que Jesus está fazendo na tua vida, está chamando a atenção Vem ver o que Jesus irá fazer Vem ver A tua história já foi mudada, está virando notícia